E aí pessoal, bora resolver mais uma prova feita pela Funesp em 2018? Essa prova foi feita recentemente em 2018. Vamos começar pela primeira questão. Falando em questão, essa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver questão nova você vai receber uma notificação. Então se inscreva no canal, curte o vídeo e você vai receber essa notificação, certo? Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa primeira questão dessa prova? Então vamos ler o enunciado já separando os dados porque você vai ver que é bem tranquila. Em uma gaveta há 24 canetas, sendo 1 sexto delas verdes, 3 oitavos vermelhas e as demais azuis. O número de canetas azuis que há nessa gaveta é. Então vamos separar passo a passo para você entender como é que resolve isso. Então ele disse que tem 24 canetas, sendo delas verde, vermelha e azul. Se a gente somar essas três cores, tem que dar 24. Só que se eu colocar, como sempre faço, V de verde, V de vermelha, vai confundir. Então vamos fazer uma nomenclatura rápida aqui. Então vai ficar assim, ó. Verde vai ser x, vermelha vai ser y e azul vai ser o a. Verde mais vermelha mais azul tem que dar 24. E aí vamos ver o que ele disse também. Um sexto delas são verdes. Então as verdes que é x, então x igual a um sexto desse total de 24 é verde que a gente colocou x. Aqui é uma multiplicação de frações. Vai fazer 1 vezes 24, 24. 6 vezes 1 que está aqui embaixo, 6. Se você tem dúvida em frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre operações com frações. Vai te ajudar bastante. Vamos fazer 24 dividido por 6 vai dar 4. Então as verdes são 4. As vermelhas agora, 3 oitavos do total. Então as vermelhas que é y, 3 oitavos de 24. Mesma coisa, 3 vezes 24 vai dar 72. 8 vezes 1 que está aqui embaixo, 8. 72 dividido por 8 vai dar 9. Então as vermelhas são 9. E as azuis é o restante, né? Então vamos fazer o A. A gente já tem 4 mais 9 vai dar 13. Então é só fazer 24 menos 13. E esse 13 é daqui. 24 menos 13 vai dar 11. E 11 está na alternativa A. Espero que você tenha entendido essa questão e a nomenclatura para que você não se perca. Eu só somei as 3 cores de canetas, né? Verde, vermelha e azul que dá 24. E fui fazendo pelo enunciado o que ele deu. 1 sexto do total que é 24 são as verdes. Ou seja, 4 canetas. 3 oitavos do total que é 24 são as vermelhas que dá 9. E as azuis são as restantes. 24 menos 13, que 13 é o total de vermelha mais verde, que dá 11. Se você se enroscou nessa questão, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, pausando, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as próximas questões. Muito obrigado e tchau!